Olá pessoal rapaziada, de boa manhã vocês me vão dar mais um vídeo E hoje eu tô aqui né, pra FNAF de novo Porque eu tô sem conteúdo Mas né, rapaziada que Tem que ser FNAF mesmo, bora aqui, bora tropa Já deixa eu já aumentar o volume aqui pro máximo Soltar tudo e bora Tá Relaxa, no FNAF eu já com E ele já entra no armário, o Foxy próprio Olha isso, véi Dá nem tempo de respirar, esse Foxy já entra Virou pra cama Aqui no bone Sem nada, chica Suave Usando o Foxy, o bone Escutando Parei de escutar Ou no Foxy né Nossa véi, que susto Do Foxy mano Tô escutando de novo o bone Troca Ah véi, olha o bone Troca Parei de escutar Aqui agora Chica Tô escutando Tô escutando Ah, eu sabia Tá Se eu ficar só assim Como que será que acontece Ah, eu acho que o Foxy me mata Verdade Eu já testei isso na noite 1 Eita piga O bone Saiu Suave Tá Tá, bora Suave Isso que tá no óculos aqui Tá suave Vamos lá Eu já testei Eu já testei O que é que vai ser Aqui A gente fez A gente fez A gente fez A gente fez Eu já senti 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 Foxy entrou. Só a suave. Deu um babou evitado no Foxy, tropa. Mano, até agora são uma hora. Tá ligado? Chica tá na cozinha e o Bonnie tá perto. Nossa, tá aqui. Tá, beleza. Chica lá na cozinha, não precisa me preocupar. Suave. Não, tipo, tá básico. Até que tá facinho. Vira pra cá. Suave. Suave. Foxy tá perto. Beleza, mano. Aqui é tudo questão de barulho, tropa. Na F4. Chica tá na cozinha, que eu tô escutando. Tá. Tô me indo bem até. Duas horas, três horas agora. Acho que o mais foi longe foi... É, chatão, hein, Foxy. Papo 10. Aê. Chica. O Bonnie. Tá. Vou olhar aqui. Próximo é o Bonnie. Tava na cozinha. De catar, né? Na cozinha. Foxy é muito chato. Papo reto. Beleza. Já não... Tão indo. Suave. 4 da manhã. Foxy. Oh, velho. Foxy é muito chato. Tá. Tico, acabei de espantar. Então, o Bonnie. Não é, não. É a Tica. Tão quase, tropa. Quase 5 horas da manhã. Regi, mano. Bora. Agora. EG. EG. Tá. Não quase, hein, tropa. Bora que bora. Só vamo, véi. Dá 6, mano. Tinha que dar lá na cozinha, então eu vou ali. Porque daí eu ganho tempo, tropa. Vai. Aqui. Foxy. Vivo, 26ります. Vivo, 24. Vivo. Vivo, 26 1. Vivo, 24. 4 or não. 1. 5.